Boa noite, a paz do Senhor está começando o especial de fim de ano da Rede Boas Novas. Dá para acreditar que 2015 passou rapidinho, já está chegando 2016? Sejam todos muito bem-vindos. Esse programa é feito especialmente para você, você semeador, você telespectador da Rede Boas Novas, você que participou com a gente aqui o ano inteiro. Nós sorrimos, nos divertimos, choramos, oramos e estamos aqui hoje para celebrar mais um ano de muitas conquistas e de muitas vitórias. E a gente vai ficar juntos aqui até o ano que vem, então fica com a gente, mas tem muita coisa boa que nós queremos mostrar para vocês hoje, além de vídeos, de semeadores, de pessoas que acham que a Boas Novas de fato é a casa delas, elas se sentem em casa assistindo a Boas Novas e quando vêm aqui, nós também temos cantores que vão louvar. A gente vai passar o fim, esse viradão, vamos louvar a Deus literalmente aqui na Rede Boas Novas, que é o que a gente tem feito durante todo o ano de 2015, sempre exaltando, glorificando o nome de Jesus e não poderíamos parar de fazer isso no fim do ano. Então fica com a gente e já que está terminando o ano, a gente tem que acelerar porque a gente tem pouco tempo até chegar a 2016 e a gente quer mostrar muita coisa para você. E eu fiquei sabendo que vocês prepararam um vídeo especial do programa Tudo Mais, é isso? Mas não é só do Tudo Mais não, de todos também tem. É, mas o Tudo Mais é o primeiro, porque o Tudo Mais é o primeiro, gente? Porque é o Tudo Mais. Vamos ver um pouquinho então do que aconteceu no ano de 2015 do programa Tudo Mais, veja só. Olha que bacana, eu me divirto muito fazendo programa Tudo Mais. skate, stand-up paddle, subir montanha, o Lincoln vai querer falar esse inglês aqui depois, ele gosta de palavras americanas. Foi muito bacana, é sempre muito legal fazer o Tudo Mais, que é a minha cara, o programa foi feito para, assim... Sob medida. Sob medida, então é muito legal, é sempre muito gratificante, eu me sinto muito feliz de fazer parte da família Boas Novas, sendo também apresentadora. Apagou algum mico? Fala de alguma coisa. Vários, mas... Fala um só, tem um Master não? Ah, um Master? Ah, não, isso a gente abafa, deixa para o ano que vem. Tá. Faz o seguinte, daqui a uma hora eu te pergunto de novo, que já vai ser ano que vem. Tá bom, aí você pergunta. Tá bom, já vai fazer isso. Olha, fora isso tudo mais também, muitas pessoas assistem e amam o programa, porque é aquilo elezando um pouco da naturalidade, da descontração, da vida que nós temos entre o Espírito Santo e conosco, e as pessoas também são alcançadas de uma maneira que a gente nem imagina. É verdade. Durante a programação, a gente está para chorar já, quando ela fala sobre isso. A gente, ela fez uma visita para uma pessoa muito especial, que ama ela, ama Boas Novas e o Tudo Mais, e a gente até colocou algumas pílulas na programação da Boas Novas, veja só. Oi, gente, está no ar mais um programa Tudo Mais. Gente, eu não canso de achar o Rio de Janeiro a cidade maravilhosa. Esse rio é bom demais, o sol hoje está tinindo e eu estou aqui no Hotel Sheraton para entrevistar uma pessoa linda, porque eu tenho certeza que vocês acham ela linda também. E essa pessoa especial é você, Dayana. Eu quero saber hoje tudo da sua vida. Eu sempre sonhei que você estivesse aqui na minha casa, porque no meu Tudo Mais você está sempre de vermelho, loura, linda como você é. Ai, obrigada. Mas eu quero te contar um segredo. Você sabia que eu já moro em Boston? Sabia, mas o seu diretor não deixa você falar, ele sempre interrompe quando você está falando. Ele sempre interrompe, né? Na Boas Novas, você está em casa. Um 2016 abençoado. Olha que lindo. Eu fico muito emocionada quando a gente fala da Dayana, porque a Dayana, eu digo que ela é a telespectadora número um da Rede Boas Novas. E uma das coisas que me deixou muito impactada que a Dayana falou foi que ela falou assim para mim, Naná, a Boas Novas é a minha família. Dayana é uma pessoa que mora sozinha na casa. Eu não vou falar não, gente, porque a gente preparou uma matéria especialmente para vocês na casa dela. Olha que história linda. Confira. E aí, cheguei. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? Tudo. Olha, eu trouxe um presentinho para você. Também tem presente para mim. Gente, até eu vou ganhar presente? Ai, meu Deus, eu estou muito chique. Olha que lindo. Uau, obrigada. Olha que perfume, fica cheirosa. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com você. É, eu me lembro de uma coisa que você falou no especial de um desafio, que você falou que a Rede Boas Novas é a sua família. Você assiste todos os programas da Rede Boas Novas, mas eu sei que o seu preferido é o tudo mais. Tudo mais. Ai, que bom. É bom o programa? Com certeza. 100%? 100%. Você apoia? Apoio. Ah, isso é maravilhoso. Eu cheguei aqui hoje achando que de alguma forma eu iria abençoar a sua vida, mas quem está saindo abençoada sou eu. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Um beijo e um tchauzinho para todos os telespectadores. Um beijo. Tchau. Tchau. E ela está aqui, gente. Dayana, que alegria. Eu vou dar, a próxima vez eu vou dar o certificado da Dayana. Ah, não. A Dayana tem que levar um troféu. Verdade. Como telespectadora número um da Rede Boas Novas. É verdade. A gente vai passar esse premio a São Paulo, Dayana. É um prazer. A Boas Novas é um pouco da tua casa. Eu vi que tem fotos dos apresentadores da Dayane. Você se sente em casa assistindo a Boas Novas, né? Com certeza. A Boas Novas é a minha família, como eu sempre falo. A Boas Novas é a minha família. Vocês são minha família e eu amo todos os programas da Boas Novas. Dayana, você mora sozinha? Sozinha, há três anos. E olha, e a gente está sempre lá. Eu lembro que você falou para mim que nós somos a sua família. E a gente fica muito feliz de ter você aqui. Você pode ter certeza que sempre que você se sentir sozinha, você pode ligar a sua televisão e nós vamos sempre estar lá com uma palavra de amor, de carinho, para abençoar a sua vida. Amém. Tá bom, gente? Essa é a Dayana. Esse amor de pessoa. A gente não tem muito tempo, mas eu sei que a história dela tocou a vida de vocês e ela vai sair daqui... Abençoada. Abençoada. É isso aí, meu amor. Que Deus te abençoe. Posso te dar um abraço? Outro abraço, cheio de abraço. Eu vou para esse lado aqui, vou atrapalhar a câmera toda. O pessoal falou que tinha que ficar ali. Eu vou ficar aqui desse lado. Deus te abençoe. Amém. Um 2016 cheio de realizações para você e de bênção na sua vida. Para vocês também. Em nome de Jesus. Que o teu testemunho possa alcançar todos os telespectadores que assistam. Que talvez possa passar por qualquer dificuldade na vida, mas tem felicidade, né? Com certeza. A gente passa por dificuldades, mas Jesus do nosso lado, a gente consegue tudo. É desse jeito. É, minha filha. Forte. Bom demais. Enquanto a gente se despede da Dayana, nós preparamos também um vídeo muito especial sobre o antenado. Gente, esse cara bonito que aparece todo dia na televisão. Aí, né? Cara charmoso. É o Lincoln, né? Que apresenta também? Tá falando dele? É, o Lincoln também aparece. Nesse momento, não estou falando de Lincoln Lira, mas estou falando de André, Samuel Câmara. E nós preparamos o vídeo também do antenado. Vamos assistir? Eu quero ver. Retrospectiva? Bora assistir. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje. Oh, que coisa boa. Foi tão rápido que eu estava arrumando aqui o... É porque está rápido mesmo, porque o fim de ano está chegando. Está chegando daqui a pouco. Que ano maravilhoso do Antenados na Geral. Eu vou tentar lembrar, mas eu acho que a gente chegou ao programa, se puder botar no TP, acho que 1.600. São mais de praticamente 12 anos de programas diários, de segunda a sexta do Antenados na Geral. Nós entrevistamos nesse ano mais de 2 mil pastores. É muita coisa. Quando eu não pude estar lá, o Lincoln esteve presente também, um grande parceiro aqui, que apresenta a Galeria Clipe e também faz os antenados nessas situações. Olha, foi um ano sensacional. A gente também fez um programa especial de fim de ano do Antenados na Geral, que foi, assim, um negócio 10. A gente sentiu que esse está sendo um ano que Deus está começando a mover pessoas, igrejas, pastores a uma certa união. E nós da Boas Novas sentimos que esse foi um ano da fidelidade. Se a gente pudesse dar um, eu pelo menos, que estou no dia a dia também aqui, e pudesse dar um título, foi o ano da fidelidade de Deus com a Rede Boas Novas. Amém. Mantendo ela no ar, ela sempre presente, ela sempre com programação inédita todos os dias. Deus não deixou falhar o pão de cada dia. Amém. Então, vamos assistir a vinheta, a matéria especial do Antenados? Foi, a gente visitou também a casa de pessoas, porque tem pessoas que sentem que também, assistindo o Antenados, estão dentro da Rede Boas Novas, e a Rede Boas Novas é a casa deles. Veja só. Qual é o poder da influência? É uma coisa que a gente nasce com isso, é inato do homem? Ou podemos desenvolver esse poder nas pessoas? Qual é o lado bom e também ruim do poder da influência? Grandes líderes mundiais e de grandes multidões, quais características essas pessoas têm em comum para a gente tentar entender quais características de um homem de influência? E aí, gente, o que você acha, professor Silas? Eu acho que a característica de um homem de influência se dá pelo exemplo, André. Mas, Johnny, e aí? Só o exemplo o tempo todo? Eu acredito sim, o tempo todo. Na Boas Novas, você está em casa. Um feliz 2016 para você. Pastor Silas, obrigado pela sua presença aqui no Antenados. Deixa eu apertar a mão. O pastor Silas, além de... Enfim, fomos na casa dele, abriu o John e o Johnny, não é isso? O Johnny e o Jonathan. O Johnny e o Jonathan. O JJ. O pastor Silas participa muito no Antenados na geral, participou também no nosso especial de fim de ano. E deixa eu abrir um parêntese, né? Não é só participou. Quantas vezes eu já não abri o e-mail ou o Facebook da Rede Boas Novas do Antenados e vi comentários e participação do pastor Silas. Ele estava em casa assistindo. André, discordo, concordo. É uma das pessoas mais ativas também nas redes sociais. Obrigado, pastor Silas. Com certeza, André. Com essa parceria nesse ano, tá? Não, com certeza. É um prazer poder participar aqui do debate do Antenados. Não só do Antenados. Eu também vejo outras programações, Cabeça pra Cima, Atletas no Ar, tudo mais. As dicas da Naná, né? Você já fez alguma dica, pastor? Não, não cheguei a esse ponto ainda não. Vou ter que fazer uma dica para homens também. Eu fiz uma de gravata borboleta. Isso foi no outro ano. Isso. Por causa do estilo e tudo, eu poderia ter colocado uma gravata borboleta aqui hoje. É verdade, vou. Obrigada, pastor. Ensinar lá também, né? Esse negócio de gravata borboleta é legal. O pessoal normalmente não sabe dar nó em gravata. A maioria dos homens não sabe. Lá na igreja, os obreiros sempre estão me pedindo, pastor, dá um nó aqui na minha gravata, né? A maioria não sabe. Seria uma boa dica. E também nas gravatas, aquelas mais usadas. O senhor se sente em casa? Como é que é ligar? E tem uma programação da Boas Novas na sua casa, pastor Silvio? Eu acho muito importante, André. As pessoas reclamam muito das programações nas outras TVs, nas TVs seculares, mas reclamam tendo a opção das Boas Novas. Eu falo isso lá na igreja. Olha, se você reclama das programações, que às vezes não faz bem para a família, não faz bem para os filhos, são pesadas as falas, né? Os filmes, as novelas. Então, coloca nas Boas Novas. As Boas Novas, quando aparece a tarde ali da censura, sempre vai estar ali, ó, programa livre. Todas as tardes das Boas Novas, todas as programações, está ali. Programação livre, não faz mal. E bem, com certeza, vai fazer para todos e tem feito bem. Parabéns às Boas Novas. Eu tenho, assim, o orgulho e o privilégio de poder estar aqui representando tantos pastores que participam do antenado na geral, que trazem ali esclarecimento. Eu aprendo também no debate, tenho enriquecido o meu ministério e tenho abençoado pessoas. Recebo e-mail do Brasil todos, pessoas com dúvidas, pessoas que concordam, outros discordam. E é isso que é legal, né, desse questionamento. E esse serviço é importantíssimo. Acho que é uma escola dominical para todo o Brasil, onde as pessoas tiram dúvidas. Então, parabéns, parabéns à Boas Novas, parabéns à toda a equipe, à produção, aos câmeras. Todo mundo, essa equipe linda que faz acontecer as Boas Novas. E eu, hashtag, eu sou Boas Novas. Ah, eu gostei, gostei. Eu gostei, eu gostei. Estamos no caminho certo, né? Acho que esse é um sentimento, às vezes, estamos alcançando, estamos chegando, toda vez que a gente senta para conversar, geralmente depois de um programa terminar, que acaba o programa, a gente fica ainda 15 minutos no estúdio, a produção meio que... Gente, tem que ir embora, que a gente tem que desmontar e montar outro programa. Mas o papo continua, mas a gente sente. E é bom a gente ter esse momento agora no fim do ano para falar. Estamos no caminho certo. Pastores sendo edificados, crescendo, ajudando e participando. Verdade. Obrigado. Feliz 2016, abençoado para você. Tá bom, André. Obrigado. Espero que até 2015, tem pouco tempo, mas que Deus ainda faça muitas coisas. Também, se você me permite também, quero aí desejar aqui nessa câmera aqui, nessa aqui, isso, um feliz 2016 para você. Deus abençoe a você, a sua família, toda a sua casa. E que abençoe o Brasil. Que 2016 seja um ano de consolidação para a nossa nação e que a nossa nação possa sair desse mar de corrupção e entrar no crescimento econômico que todo o povo brasileiro precisa. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, André. Muita gente talvez não conheça, mas eu quero apresentar aqui no Antenado, já esteve, uma pessoa, eu sou um dos maiores fãs dela hoje. Eu acho que é uma das músicas que eu mais escuto, tá no meu celular, no meu iPad, no meu carro, é a Amanda Rodrigues. Vamos ouvir um pouquinho ela, depois a gente conversa melhor. A Amanda Rodrigues é com você. Sabe, Senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo O seu amor eu sei, já tenho Mas eu quero um pouco mais Só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado Eu tenho que lutar de apoio contra o pecado Mas o seu amor eu sei, já tenho É o que me leva um pouco mais E a sua graça que me ensina a suportar até o insuportável Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as asas e sorrões Quero permanecer fiel a Ti até o fim Pois o bem que eu quero fazer eu não faço E o mal que não quero é se faço Eu não sei por que eu sou assim Mas enquanto não sei Vou me deixando transformar por esse seu amor Que a cada dia me renova e me molda Mostrando que eu posso sim ser melhor Sabe, Senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo O seu amor eu sei, já tenho Mas eu quero um pouco mais Só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado Eu tenho que lutar de apogia contra o pecado Mas o seu amor eu sei, já tenho É o que me leva um pouco mais E a sua graça que me ensina a suportar até o insuportável Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as asas e sorrões Quero permanecer fiel a ti até o fim Pois o bem que eu quero fazer eu não faço E o mal que não quero é se faço Eu não sei por que eu sou assim Mas enquanto não sei Vou me deixando transformar por esse seu amor Que a cada dia me renova e me morra Mostrando que eu posso sim ser melhor Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as aflições Quero permanecer fiel a ti até o fim Pra que naquele dia eu te encontro, te abrace E mostre o que o seu amor fez por mim Traz a caneta pra autografar aqui, a camisa e tudo Amanda, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui Pega aqui, acho que tem que pegar o microfone aqui Eu já te falei isso antes, eu sou o seu maior fã Não foi, amor? Ela veio participar aqui de um Voz Mulher, não foi isso? Foi, não. Amanda participou de um programa comigo, acredito que foi tudo mais o primeiro Isso, foi lá na sede da Universal Isso, e ela me deu um CD dela, eu levei pra casa Coloquei no carro e André, ué, gente, peraí Quem tá cantando? Que voz linda, que música abençoada E desde aquele dia o André não parou de escutar, né, amor? Número 1, número 1, playlist É, o número 1 e realmente a sua voz é uma voz muito abençoada A sua música é uma música diferente, né, suave Que a gente pode colocar no carro, pode colocar em casa Qualquer lugar pode colocar pra adorar o Senhor E a gente gosta muito e admiro o seu trabalho Poxa honra pra mim, prazer, é inarrável Muito prazer Muita coisa que aconteceu em 2016 na tua vida? Olha Em 2016 não, porque a gente... Tá adiantado, tá adiantado o seu relógio Tá acelerado, eu quero logo Mas foi um ano abençoado Porque eu lancei meu primeiro CD E todas as promessas que o Senhor fez Desde quando eu era pequenininha Eu vi tomando forma Então, foi um ano realmente incrível Muitas lutas, porque toda vez que Deus quer entregar algo grande Vem um monte de coisa no pacote, né Mas foram muitas vitórias também Foi um ano de muita benção A Amanda, ela tem uma história interessante Porque ela não queria ser cantora, né, Amanda? Você achou que você ia ficar por trás Isso Né, das câmaras Eu até conto essa história Até currículo eu já mandei pra cá, cara Olha isso Olha aí, gente, revelou Tá aqui já Tá contratada Amanda, a gente tem que correr Tá chegando já em 2016 Mas muita coisa aconteceu na sua vida E Deus A gente tem visto a fidelidade de Deus com você também Parabéns Que Deus te abençoe E muitos funcionários da Rede Boas Novas também Muita coisa aconteceu na vida de todo mundo E a gente quer compartilhar com você E vamos pra um rápido break Daqui a pouco a gente volta Assim, a gente tem que correr para um prazer E a gente tem que correr para um ano em view A gente tem que correr para o espaço novas